Olá, boa noite, saudações, sejam muito bem-vindos à nossa terceira noite aqui da nossa Semana Zero 2021. Uma semana muito bizurada, muitos bizus, tanto lá no canal Coach Militar e também aqui no meu Instagram. Então todos os dias, ao meio-dia, você tem um vídeo muito legal lá no canal Coach Militar e você tem também uma live muito especial aqui às 19h no meu Instagram. Então nós começamos na última segunda-feira com o Tenente Breno, ontem nós tivemos também a presença do Tenente Camilo Castelo e hoje nós teremos a presença da Sargento Eduarda. Então vamos falar aqui sobre a formação, vamos falar sobre aquilo que levou ela para a carreira militar, como que ela estudou. Então a mulherada aí que está papirando para ingressar na carreira militar, fica ligado que hoje vai ser uma noite muito especial. Então vai ser uma noite maravilhosa, principalmente para a mulherada que está se preparando aí. Beleza? Então sejam muito bem-vindos. Olha aí o Márcio aqui de Caruaru, Rian, Carlinho, o Coach Militar está aí com a gente. Aliás, o Coach colocou um vídeo lá no canal dele hoje de uma onça atacando militares durante um treinamento físico. Então depois que a gente acabar aqui, vai lá no canal do Coach Militar no YouTube que você vai ver um vídeo lá muito massa, muito divertido. Você vai ver aí os velhos tempos de como que funcionava a formação. Beleza? Então eu vou chamar aqui mais uma vez para a galera que está chegando. Hoje nós teremos um papo com a Sargento Eduarda. Ela vai falar aqui dicas de estudo, como que ela se preparou. A gente vai falar um pouco sobre a formação, sobre as atividades que ela desempenha. E isso é muito legal para você, mulher, que a gente sabe que não tem tantas fontes de informação para a mulherada que quer ingressar na carreira militar. Tem muito mais do que tinha alguns anos atrás, mas não tem tanta fonte de informação. Então fica muito ligado, fica muito ligado que hoje vai ser uma live muito especial, beleza? Eu vou desativar aqui o nosso chat para ficar, mas fica melhor de vocês acompanharem, beleza? Ficar para vocês manterem um... A Sargento Eduarda. Olha aí a Beth lá de Minas Gerais. Um abraço, Cardoso. João. Olá, boa noite, Eduarda. Tudo bem? Oi, Teneide. Boa noite. Tudo certo? Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu aqui desativar os nossos comentários para ficar melhor do pessoal, inclusive, manter o foco. Eduarda, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda aí. E eu queria te pedir para você se apresentar para o pessoal, né? Quem é a Sargento Eduarda? Falar um pouco aí para, de repente, a galera que não te conhece, não te acompanha ainda. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Por participar da live. Estou muito feliz. Sou um fã, uma grande fã do seu trabalho. Esse trabalho que o senhor faz de motivar os jovens, principalmente, a entrar na carreira militar, que é algo que eu também procuro fazer. Eu sou muito feliz nessa área. Eu gosto muito do que eu fiz, o concurso que eu fiz. Eu fiz a ESA, né? Em 2017. Eu passei na ESA. Em 11º lugar no concurso. Eu, hoje, trabalho na área de aviação, na área de aviação do Exército. E sou o terceiro sargento do Exército. Legal. E, Eduarda, assim, o que que levou você a ingressar na carreira militar? Eu gosto muito de falar isso, né? Ontem, inclusive, eu bati um papo bem legal com o Tenente Camilo Castelo. E ele falou que, assim, ele pretendia entrar na faculdade de medicina. Ele nem pretendia entrar na SPSEX, mas acabou entrando, acabou se identificando. Eu também não tinha alguém que eu admirasse, não tinha familiar. Então, foi meio que por acaso, né? E como que foi com você? O que que te levou pra carreira militar? Comigo foi a mesma coisa. Eu também não tenho, até hoje, eu não tenho nenhum parente militar. Eu sou a única, até agora, até o momento. Eu sou de uma cidade bem pequena, então eu sou do interior de Minas Gerais. Não tem nenhum quartel, nenhum batalhão, nada. Nenhuma cultura militar. Eu conheci mesmo o Exército quando o meu noivo, ele fez a própria SPSEX. E ele passou na SPSEX. E aí, a primeira vez que eu entrei mesmo numa organização militar, foi quando eu fui na preparatória. Foi quando eu fui na SPSEX. Ah, legal. Muito legal. Então, o seu noivo entrou na SPSEX e é a partir disso que você descobriu a carreira militar? Sim, porque eu não conhecia nada mesmo. Era zero controle militar. E aí, ele fazia faculdade em BH. Ele conheceu por lá o concurso SPSEX, fez, passou. E aí, foi a primeira vez que eu tive contato com o Exército. E foi paixão, assim, à primeira vista. Porque quando a gente sai do ensino médio, está indo procurando uma carreira para ter, né? Ah, eu quero ser igual. Ele queria ser médico, queria ser dentista, queria ser algo do tipo. A gente não pensa, ah, eu quero ser militar. A grande maioria, principalmente quem não conhece. Tem pouca informação, né? No ensino médio, tem pouca informação. E na minha época, então, apesar de ser 2017, quase não tinha. Não era esse boom que tem hoje na internet. E aí, eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar sobre concurso para poder fazer. Achei a ESA. Me interessei. E não tinha nenhum cursinho na minha cidade para que eu pudesse fazer. Porque como era interior, não tinha nada. Nenhuma cultura disso. Enquanto isso, Eduarda, enquanto isso, o seu noivo já estava na SPSEX, então. Quando você decidiu, ele já estava na SPSEX. Já, já estava. Eu só fui passar na ESA dois anos depois. Eu estava no ensino médio ainda. Então, eu terminei o ensino médio. Aí, eu fiz ENEM. Aí, eu tentei a ESA. E aí, nisso, eu entrei na faculdade também. Eu entrei em odontologia. Eu fiz um semestre de odontologia. Inclusive, eu gostei muito da área. Só que aí, saiu a minha aprovação para a ESA. Aí, eu falei assim. Não tem como eu continuar a odontologia. Senão, eu vou perder a idade também mínima. O limite. E eu passei. E agora, o que eu faço? Aí, deu aquele... O que eu faço? Eu vou? Eu fico? Aí, eu resolvi ir. Obviamente, resolvi escolher a carreira militar. E tá, até porque antes eu não tinha aquele sonho, aquela motivação. Igual todo mundo tem, às vezes, né? Ah, eu tenho um sonho em ser veterinária. Tenho um sonho em ser advogado. Eu não tinha isso. Nada disso mexia comigo. Eu estava na faculdade. Não estava tão feliz assim. Apesar de ter gostado muito da área da profissão de dentista, né? E eu resolvi ir. Porque aquilo, depois que eu descobri com o meu noivo, aquilo mexeu muito comigo. E eu... Legal. Eu realmente achei, acho que uma... Como que eu posso dizer? Aquilo que mexia com o meu coração. Entendi. Achou a sua vocação, né? Achei a minha palavra. Minha vocação. E o legal é que, assim, isso é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Casais de namorados que estão ali no ensino médio e um dos dois quer ingressar na carreira ou já passou. E aí, é muito legal que você pode dar a sua opinião. E não só a sua opinião, mas a sua certa testemunha do que você fez. Porque muitos jovens enfrentam essa dificuldade. De somente um dos dois. E aí um dos dois quer ir. O outro não sabe muito bem o que vai fazer. E vocês fizeram exatamente o que a gente orienta o pessoal. Que, assim, se um dos dois quer seguir carreira militar, de repente apresenta a carreira militar para outra pessoa, né? Para a namorada, para o namorado. Porque, de repente, ela não sabe que aquilo pode ser algo legal. E muita gente não sabe, né, Eduarda? Mas o exército tem lugar para todo mundo. Se você quer ser cooperacional... Assim, para as mulheres ainda é bastante limitado. Eu acredito que vai expandir ainda muito. Mas ainda é bastante limitado. Já está expandindo. Já está expandindo. Já está expandindo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, assim, para o homem, se o cara quiser ser ou muito operacional, ou um cara mais administrativo, ou um cara que trabalha com tecnologia, tem espaço para todo mundo. Então, muito legal essa característica da sua história. E, assim, fala um pouco dos seus estudos, Eduarda. Quando você começou a estudar para a ESA, você tinha um foco na ESA? Ou você focou no Enem? Ou você fazia os dois? Como que era? Então, antes de começar a estudar para a ESA, eu estava 5% focada no Enem. Tanto que eu fiz a prova do Enem, passei na faculdade e fui para a faculdade. Só que aí eu resolvi focar só na ESA. Eu estudei sete meses focada só para a ESA. Só que nesses sete meses, eu estava trabalhando. E eu trabalhava durante a manhã e a tarde toda, saía do trabalho às 18 horas e já entrava direto no cursinho. Então, por estar trabalhando, eu optei por fazer um cursinho presencial, até porque também em 2017 não tinha esse boom que é hoje de ter cursinhos online, né? Igual o Rio de Mil, igual outros cursos. Não tinha essa parte online muito forte. Então, eu tive que optar por fazer um presencial. E aí, eu saía do meu trabalho e ia para o cursinho às 18 horas e saía de lá só 10, 11 horas da noite para continuar estudando um pouco, acordar no outro dia e trabalhar tudo de novo, aquela rotina. Então, eu estudava mais ou menos umas quatro horas por dia só e focava muito nos finais de semana, porque eu não tinha muito tempo. Então, foram sete meses. Eu passei de primeira no concurso. E como eu já disse, eu não tinha nenhuma cultura militar. Nunca tinha estudado para o concurso militar, para nada, nenhum concurso. E eu passei em 11º lugar no concurso feminino. A gente só entra nas vagas femininas. De primeira tentativa, estudando sete meses. E mesmo trabalhando, eu consegui focar bem no concurso durante esse tempo e conseguir a minha aprovação. Legal. Então, mais uma característica, algo que você está ajudando a gente a destruir, que é o fato de conciliar trabalho com papiro. Porque eu recebo muita mensagem de gente falando Ah, eu tenho que trabalhar e eu não sei se vai dar certo. Pode dar certo, se você realmente quiser. Eu tenho certeza que a Eduarda saía do trabalho, estava cansada. Muitas vezes, queria ir para casa para ficar assistindo uma série, mas não. Ia estudar, né? Então, dá certo, né, Eduarda? Sim, dá muito certo. Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa tem que querer. Se aquilo é o sonho dela, independente se ela trabalha, independente se ela estuda em outro lugar, se ela está no ensino médio, não sei. Ela tem que focar noquilo e dar o máximo dela. Nem que ela tenha que não dormir, ou que ela tenha que dormir mal, estudar muito. Deixar de ter algumas redes sociais, que hoje em dia também atrapalha bastante. Deixar de sair com os amigos, deixar de gastar um dinheiro em alguma coisa para investir num curso, uma pochila, algo que vai ajudar ela a conquistar o sonho dela. É importante. Sim. Querer é a primeira coisa. E não só querer, mas fazer por onde, né? E, Eduarda, no seu papiro especificamente, nas técnicas que você usava, de repente o seu noivo já te pagava uns bizus, já te orientava, por exemplo, a uso edital, usa as provas anteriores. O que você fazia, que você hoje orienta, né? Tem uma galera que te acompanha para pegar a dica, para passar em concursos militares. Inclusive, quem não acompanha a Eduarda, passa a acompanhar ela. Ela tem um trabalho bem legal nas redes sociais. Então, o que você fazia, ou o que você foi aprendendo ao longo do tempo que melhorava, que otimizava os teus estudos? Eu acho que a primeira coisa, tem muitas pessoas que vêm me procurar, falando assim, eu quero passar na ESE, mas nem sabe o que é a ESE. Nem sabe o que é o concurso, nem sabe o que cai, as matérias que caiam, o que é cobrado, o que é preciso para poder fazer, as pessoas de saúde, tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ler o edital. Ela tem que ler o edital de cabo a rabo, tem que saber tudo sobre o concurso, tudo o que cai, tudo o que ela vai precisar fazer. Segunda coisa, ela precisa se organizar. Ela precisa ser uma pessoa organizada. Não adianta ela querer começar a estudar para a ESE hoje, sem ter um bom material, sem ter um cronograma certo, que garante que ela vai bater todo o edital, estudar tudo direitinho até a data da prova. Ela quer ir estudar, começando do zero, sem saber nada. Ela precisa se organizar. Ela também precisa cuidar do próprio psicológico dela, né? Da questão de ansiedade, da questão de nervosismo na prova, que eu já vi muitas pessoas perderem o concurso por causa disso. Às vezes a pessoa era muito inteligente, estudou muito, como eu tive a colegas meus de cursinho mesmo, que já estavam estudando há três anos para passar na ESE e não conseguiu passar por causa dessa questão de ansiedade. Perdeu ali suas chances porque foi mal na prova no dia. Somente no dia, mas antes fechava todos os simulados e tudo mais. Ela precisa fazer seus resumos, como eu fazia resumos mais focados para ela poder focar em revisões. Também é um grande erro que a pessoa, ela estuda tudo, no final ela já esqueceu tudo que ela estudou, porque ela não fez nenhuma revisão, ela não manteve ali aquela memória dela ativa. Ela realmente só estudou lá aquilo que ela estudou no início, ela já esqueceu tudo no final. Então, ela precisa colocar em revisão. Legal. É o conjunto de dicas que, por mais que todo mundo que passa no concurso militar tenha as suas características, a Eduarda não estudou igual a mim, eu não estudei igual ao noivo da Eduarda, todo mundo estuda de uma forma diferente, mas tem algumas coisas que não tem como fugir. Você tem que conhecer o edital, você tem que seguir um cronograma, porque eu costumo citar, por exemplo, um atleta profissional. Um atleta não chega num treino e vai, ah, o que é que eu vou treinar hoje? Não, ele tem um cronograma. Então, isso são coisas básicas que o jovem tem que ter. E fala mais um pouco, Eduarda, sobre essa questão psicológica. Como que você lidava, por exemplo, com os momentos de dificuldade, assim que você, pô, queria jogar tudo pro alto, ah, eu vou fazer faculdade, ah, isso aqui não vai dar certo pra mim. A mulher, ela tem um ciclo hormonal que faz, eu acredito, que faz com que seja ainda mais difícil psicologicamente pra ela, que é diferente do homem, que é mais estável nesse sentido. Então, assim, como que você lidava com isso, com esses momentos que você queria jogar tudo pro alto? Porque existem esses momentos, né? Eu sei porque eu tinha vários momentos. Como que você lidava com isso? Então, eu tinha algumas técnicas pra lidar com essa parte de ansiedade. Tem muitas técnicas hoje voltadas pra seu autocontrole, seu próprio autoconhecimento, que você se conhecer, conhecer a si mesmo, saber os seus limites, como que você reage a momentos de tensão, a momentos de ansiedade, a momentos de, por exemplo, o grande dia, né? Que é uma prova, por exemplo. Então, eu sempre estudei muito essas técnicas, que são iniciativas ali, Mindfulness, que você consegue treinar o seu próprio cérebro, sua mentalidade, pra se conhecer, melhorar, conseguir se controlar em momentos assim. E isso também é importante, até mesmo no exército, principalmente pra minha área, área de aviação, você precisa ter ali um controle emocional muito grande, porque você tá trabalhando com um helicóptero e é importante você ter um controle emocional, trabalhar com ansiedade. Quando eu pensava em desistir, eu focava muito no que eu quero, o que eu quero pro meu sonho. Eu parava, eu me olhava no espelho e falava — Olha, você pode continuar na faculdade. Eu pesava, colocava na balança. — Você vai continuar na faculdade? Tudo bem. Mas vai chegar em algum momento na sua faculdade que você vai precisar pegar um dinheiro e investir na sua faculdade, porque de odontologia você precisa comprar coisas. Às vezes você vai chegar num momento que você não vai ter esse valor. E aí? E se você for pra ESO, você vai ter um salário, você vai ter uma carreira, você vai ter uma estabilidade. Então você tem que pesar muito o que você quer pra você. Ir pro seu lugar de, né, pensar na sua cabeça ali, um lugar de refúgio, um lugar que você estaria tranquilo, um lugar que você queria estar daqui uns anos, seu futuro, como você quer estar hoje. Então eu olhava aquilo e falava assim, olha, eu não vou deixar, por exemplo, uma procrastinação me vencer, porque se eu parar agora, eu nunca vou alcançar aquilo. Eu nunca vou alcançar a minha aprovação. Eu nunca vou ser um sargento do exército se eu deixar a procrastinação me vencer. Se eu deixar a ansiedade me vencer no dia da prova, eu vou ir mal, eu vou pegar um ano que eu tive de estudo e vou jogar no lixo, porque eu deixei a minha ansiedade me vencer. Eu não consegui me controlar. É assim que eu quero ser um militar? É assim que eu quero ser um sargento do exército? Uma pessoa que não consegue se controlar, uma pessoa que não consegue ir bem numa prova porque deixou os próprios ânimos, o próprio medo, o medo vencer? Então eu pensava muito nisso. Eu ia trabalhando isso em mim o tempo todo, usando técnicas ali, iniciativas, usando até mesmo algumas técnicas de... Como é que é? Aquilo que você não faz que eu assisti agora. Yoga. Algumas técnicas de yoga. É que já faz tempo. Mas eu ensino tudo isso às vezes no meu próprio Instagram e na Jornada do Aprovado também, que é um evento que eu estou fazendo, que é amanhã às 8 horas. Eu vou ensinar tudo isso. Eu vou mostrar como que eu fiz, a minha rotina de estudo, rotina de ansiedade, convencer o medo, convencer a procrastinação. Vai estar tudo lá. Então aqui é muito grande, é extenso. Não dá para falar. Legal. Uma coisa interessante que você fala, eu até conversei bastante antes sobre isso com o Tenente Camilo Castelo, é a questão da autoresponsabilidade. A gente assume a responsabilidade pelo processo. A gente não coloca a responsabilidade em ninguém. E uma coisa muito interessante que eu vejo, jovens muitas vezes, eles não entendem que sentir as emoções... Grava isso que eu vou falar para você. Você que está assistindo a gente agora, grava isso que eu vou falar para você. Jovem, grava isso. Sentir as emoções é normal. O que nós temos que aprender é como lidar com essas emoções. Então, sentir medo é normal. Por exemplo, a Eduarda, a primeira vez que ela foi voar num helicóptero, certamente ela teve medo. Eu morria de medo. Indo para a operação, cheio de armamento, um monte de coisa no helicóptero, eu morria de medo daquele troço cair no meio da Amazônia. Então, assim, medo é normal. Ansiedade é normal. Vontade de parar, de fazer algo mais confortável, é normal. Todos nós sentimos. Muita gente pergunta assim para mim, Tenente, o senhor sentiu dificuldade quando o senhor estava estudando para a SPSEX? Mas é lógico que eu senti. Tenente, você teve vontade de pedir desligamento quando estava no Guerra na Selva? Não é nem todo santo dia, é todo santo minuto. Eu tinha vontade de pedir, vou embora, vou encher minha barriga de comida, vou dormir 20 horas seguidas. Só que aí que está. Todo mundo sente a emoção. O que nós temos que aprender é como lidar com a emoção. E é isso que a Eduarda vai falar no evento dela amanhã. Então, galera, acompanha aí, amanhã às 20 horas. Lá no seu Instagram, é isso, Eduarda? Então, para os inscritos, você vai ter um blog e também vai passar no YouTube. Então, dá para ver. Legal. Eduarda, e assim, como você se preparou para as outras etapas do concurso, principalmente para a parte física? Como você se preparou? Você já se preparava com antecedência? Eu acredito que sim, porque seu noivo deve ter te dado o bisu. Ou você deixou para a última hora? Como que foi essa sua preparação? Você tinha dificuldade em alguma coisa? Como que foi? Nossa, eu tinha muita dificuldade. Até porque eu era aquela pessoa do ensino médio que nunca ia para a educação física. Nunca. Eu odiava levar bolada, odiava correr. E eu detestava esporte. E hoje eu adoro, por causa do exército. Então, eu tinha muita dificuldade. Só que as pessoas me perguntam também. Ah, eu posso deixar para me preparar só no final? Ou eu tenho que me preparar enquanto eu estou estudando? É óbvio que você tem que se preparar enquanto está estudando. Não tem como você fazer 20 barras? Sei lá. Duas barras? Uma barra, que seja. De um dia para a noite. Em um mês. Achar que tudo vai sair. Não vai. Então, você tem que... O que eu fazia? Quando eu estava nesses momentos de estresse, fadiga. Estava estudando ali. Já não entrava mais nada na minha cabeça. Já não conseguia raciocinar nem fazer uma conta matemática. O que eu fazia? Eu botava minha roupa minha roupa ali de esporte legging, o que fosse e saia para correr. Saia para correr. Saia para fazer flexão. Saia para treinar abdominal. Saia para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Você oxigena novamente o seu cérebro, né? Você consegue pegar, voltar com mais ânimo. Então, você volta mais animado para estudar. E ao mesmo tempo, você treina enquanto está estudando. Então, você não pode deixar de treinar. Você sempre precisa treinar. E eu tinha muita dificuldade com tudo. É com tudo mesmo. E olha que hoje eu corro bem. Eu não tirei 10 em nenhuma... Não tirei menos que 10 em nenhuma corrida até hoje. Só na primeira, assim que eu entrei. Porque eu estava começando. E eu era muito ruim. Eu corria um quilômetro. Eu começava a chorar. Chorar mesmo. De sair lágrima no olho. E falar assim, não vou mais fazer isso. Não dá. Eu não vou conseguir. Eu nunca vou conseguir correr dois quilômetros. E aí, o meu noivo ia comigo. Eu falava assim, não, você vai sim. Ele corria comigo. Eu acho que é bom também você ter uma motivação. Alguém correndo ali contigo. Te dando ânimo. Porque você vai querer parar. Não adianta. Correr dói. Você tinha um instrutor particular, né? Então, já estava... Já estava... Já estava roubando das outras candidatas. Eu tinha um instrutor particular. Ele ia correr comigo. Eu saía para correr. E em muitos momentos, eu também, às vezes, ia correr sozinha. Para ter essa questão mesmo de autorresponsabilidade. Saber que no dia, ele não ia estar lá comigo. E eu ia precisar fazer aquilo sozinha. Eu ia chegar no meu teste físico, no EAF. Ele não ia estar lá comigo. Então, em muitos momentos, eu também saía para correr sozinha. Para me testar. Para testar a minha mentalidade. Não. Eu consegui fazer um quilômetro com ele. Que antes eu não conseguia. Será que eu vou conseguir fazer sozinha? Aí, eu saía para correr. E conseguia fazer um quilômetro. Eu falei, não. Então, um quilômetro, para mim, já foi. Consegui fazer sozinha. Agora, vamos para o próximo quilômetro. E era sempre assim. Colocando metas. Hoje, eu preciso correr um quilômetro. Amanhã, eu vou correr um quilômetro e duzentos. Depois, eu vou correr um quilômetro e quinhentos. Hoje, eu fiz duas flexões. Ok. Amanhã, eu vou fazer três. Depois, eu vou fazer quatro. E era assim. Eu não queria fazer tudo de uma vez só. E quando eu comecei... E você começou, Eduarda? No mesmo momento que você começou o papiro? Ou seja, sete meses antes da prova ou depois? Não. Foi sete meses antes da prova. Eu comecei... Na verdade, eu comecei bem devagar. Quando eu estava estudando, eu não tinha muito tempo porque eu trabalhava. Então, eu comecei bem devagar. Era só isso mesmo. Eu saía, às vezes, quando eu estava cansada, fadigada de estudar, eu dava uma corrida. Só isso. Mas eu fui focar mesmo muito nessa questão da parte física dois meses antes. Que aí, eu entrei numa academia. O Thales, meu noivo, começou a me ajudar muito mais forte. Dois meses antes da prova? Escrito ou dois meses antes do TAF? Dois meses antes do TAF. Foi dois meses antes do TAF. Eu comecei a focar. Bem focado mesmo. Fazendo exercício. Fazendo academia. Eu tinha uma amiga que ela era personal trainer. E ela não me cobrava por me ajudar ali na questão da academia. De ensinar a fazer uma rosca. De ensinar a fazer um exercício para bíceps. Um exercício supino. Ela não me cobrava nada disso. Então, ela me ajudava a melhorar. Eu devo muito a ela. Ela me ajudou muito. Ela me ajudou também na questão de alimentação. Que eu acho muito importante. A pessoa também não pode ficar tendo os mesmos hábitos alimentares ali antes. Nessa época de preparação, né? Ela tem que se conter em comer algumas besteiras, como fast food. Para tentar também manter ali o peso, pelo menos. Não embordar. Porque quando você está treinando, não adianta você ganhar um pouco de peso. Porque você vai perder tudo o que você treinou, por exemplo. Eu, hoje em dia, eu engordei um pouco depois que eu me formei. E antes, quando eu me formei, eu fazia muita flexão, barra. Eu fiz sete barras no meu último EAF. E já perdi um pouco de barra. Então, por isso que a questão do peso é importante. A pessoa tem que, pelo menos, manter enquanto ela está treinando. Sim. Legal. E, assim, tem uma pergunta que o pessoal me faz muito. E, assim, no começo, eu não entendia muito por que o pessoal fazia essa pergunta. Mas, hoje, eu entendo que é porque o jovem, ele tenta visualizar o que é que ele vai sentir. A pergunta é a seguinte. O que é que eu senti quando eu vi o meu nome na lista de aprovado? E eu te faço essa mesma pergunta. O que é que você sentiu quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Porque eu acho que a galera quer saber isso para eles tentarem visualizar como que vai ser para eles. Então, eu acho que é uma pergunta importante. Como que você se sentiu? Então, quando eu terminei o meu concurso, terminei a minha prova, eu, querendo ou não, já estava muito confiante. Já estava muito confiante. Eu saí da minha prova e até me reuni com alguns amigos meus que estavam fazendo a prova também, do mesmo cursinho. Começamos a perguntar como é que você foi. Ah, não sei o que. Ah, acho que eu fui muito bem. Fui muito mal. E eu estava muito confiante. Porque, querendo ou não, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu tinha conseguido. E isso é muito importante para nós, sabe? Ter aquela autoconfiança de você saber que você fez o seu melhor, de você saber que conseguiu ir bem naquilo que você estudou durante um ano. Então, eu já tinha quase uma certeza de que eu iria encontrar o meu nome desaprovado. Só que mesmo assim, a gente fica com aquela ansiedade, aquela vontade de que a lista saia, de você ver o seu nome lá, ver sua colocação. E aí, quando eu peguei a lista, eu botei o Ctrl F, né? Primeira coisa que a gente faz. Eu boto o Ctrl F e eu botei meu nome. Maria Eduarda. Eu tinha um milhão de Maria Eduarda. Eu não achava meu nome por nada. Porque Maria Eduarda é um nome muito comum. E estava cheio de Maria Eduarda. Aí eu botei Maria Eduarda Rodrigues. Meu nome é gigante. Maria Eduarda Rodrigues Costa Oliveira. Aí veio aquela tarjeta laranja, né? Que está lá meu nome todo completo. Eu falei, meu Deus. Não acredito. Eu comecei a tremer. Eu acho que eu nem conseguia mais mexer no teclado. Nem ver nada. Eu já não vi nada. Eu estava sozinha. Não contei para ninguém. Fiquei olhando aquilo ali. Quase meia hora para tentar... Será que é real, né? Será que é verdade? Meu nome está aqui mesmo. Aí eu fui ver a minha classificação. Aí na primeira lista, aquela primeira lista de todas, né? Que não tem ali nota de redação, nota de nada. Eu estava em 106. Eu falei, meu Deus. Estou fora dos vagos. Já era, né? 106. São 100 vagas. Não é possível que seis meninas vão embora daqui. Não é possível. E vai sair minha nota disso. Eu vou cair mais. Eu fiquei muito, assim, um pouco decepcionada. Querendo ou não. Mas aí quando saiu a próxima lista, com a nota da redação, eu fiquei inacreditável. Sério. Eu queria surtar. Eu queria sair correndo. Porque quando saiu, meu nome estava em 19º com a nota da redação. Porque a nota da redação, e aí vai mais um bisu pra vocês. É muito, mas muito importante. Porque não é como na SPSEX, que é uma... A redação, ela é apenas... Eliminatória. Eliminatória. Isso. Eliminatória. Você tirou cinco, tá dentro. Não tirou cinco, tá fora. Lá na prova da ESD, ela é classificatória. Então, cada ponto que você tira, você alcança maiores colocações. Então, eu tirei 9,7 na redação e minha nota foi de 106 pra 19º. Olha o tanto que eu subi. Eu não acreditava. E aí foi passando. IAF, inspeção saúde. Eu subi pra 11º. Deixa eu só fazer uma pergunta pra não perder essa observação sua, Eduarda. Que eu achei muito, muito importante. Redação. Redação é muito importante no concurso da ESA. E você falou que tirou uma nota muito boa. Você tinha o hábito de ler na sua adolescência? Por que você acha que você teve essa nota tão boa? Sim. Eu sempre tive o hábito de ler. Eu não era aquela pessoa que lia, sei lá, um livro por mês. Não era nesse nível também. Mas eu gostava muito de ler. Principalmente histórias que... Por exemplo, romance, alguns livros de filosofia. Eu adorava filosofia no ensino médio. Então, eu lia muito. Tanto que na minha redação, eu usei a citação de um filósofo. Na verdade, nem filósofo. Ele é matemático, mas é filósofo. Do mesmo jeito, né? Naquela época, todo mundo era filósofo. Então, eu usei uma citação dele. E foi, acho que foi essa citação que alavancou minha... O argumento de autoridade. Isso. Porque eu amarrei a minha redação inteira em cima da citação dele, da palavra dele. Que foi Arquimedes. E, cara, minha redação alavancou assim, ó. Eu não acreditei que eu tinha... Legal. Eu perdi 0,3 em ortografia. Eu acho que eu errei alguma crase, alguma vírgula, qualquer, não sei. Alguma coisa. Mas eu sei que estava muito boa a minha redação. Muito legal. Isso aí é um bisu muito, muito forte. Porque, assim, muita gente me pergunta. Eu também sempre tive uma facilidade em escrever, né? Eu também, assim, na minha adolescência, eu descobri a leitura, acredito, com 14 anos, né? Numa biblioteca municipal aqui da minha cidade. E, desde então, eu tenho o hábito da leitura. Então, você que está assistindo a gente, ó. Bisu máximo aqui. Você quer fazer uma boa redação? Você tem que ler. Não tem como. É a mesma coisa. E a leitura, ela não só ajuda na escrita. Ela ajuda na oratória também. Porque, se você não tem conteúdo na sua cabeça, como é que você vai falar, né? O nosso cérebro precisa de conteúdo para fazer as sinapses. Para conectar as coisas. Se não tem nada na minha cabeça, como é que eu vou falar? Como é que eu vou escrever? Então, pega o bisu aí e vai ler. Outra coisa que me ajudou muito na redação também foi que eu era um noticiário ambulante. De verdade, eu era um noticiário ambulante. Eu tinha, na época, um Android, né? E aí, quando você arrasta para o lado, na lateral, tem todas aquelas notícias do dia. Eu estava sempre à par de tudo. Se eu me perguntasse o que tinha acontecido, eu não sei aonde, eu sabia. Porque eu ficava, o quê? Retendo argumentos. Então, eu ficava guardando o que estava acontecendo na sociedade. Porque são temas que podem cair, são prováveis de cair. Temas sociais. Então, eu lia bastante. Eu via muito noticiário. Eu lia muitas notícias. E eu lia muito também, muito mais importante que eu acho que foi o que eu fiz, foi ler redações que tinham boas notas. Então, eu lia muitas redações que tinham tirado nota total, principalmente no Enem, em alguns outros concursos. Eu lia redações para ver o que eles fizeram. Como que eles trabalham a introdução. Como que essa menina aqui trabalhou o desenvolvimento dela. Como que ela concluiu. E eu ia fazendo ali um banco de dados na minha cabeça. E aí, eu usava sempre aquilo nas minhas redações. Eu acho que isso ajudou. Legal. E esse é um bisu muito forte também. Essa questão de você ler. Porque, querendo ou não, essa questão da comunicação, ela é importante para o militar como um todo. Então, o militar, ele se comunica muito. O oficial e o sargento, eles são formados para serem líderes. Então, não tem como um militar de carreira, um oficial ou um sargento, ele não saber se comunicar. Então, é necessário. A gente trabalha durante a nossa carreira com comunicação verbal, oral, com os nossos subordinados, com os nossos superiores, com os nossos pares. E também escrita através da parte burocrática que todos nós desempenhamos. Então, é muito importante essa parte também. Leia, leia. Vocês têm que ler. Aprendam a ler. Aprendam a incorporar a leitura na vida de vocês. Isso é muito importante. E uma coisa que eu percebo, Eduarda, ao conversar com você, e é um bisu que eu queria dar para o pessoal, conhecendo a história da Eduarda, é a seguinte. Anota aí você, tá? Leve todas as etapas do seu concurso a sério. Perceba como a Eduarda falava. Ela levou a sério não somente a parte teórica. Ela levou a sério a parte física. Ela levou a sério a parte psicológica. Ela levou a sério a redação, que faz parte da teoria. Então, leve a sério. Não adianta você só levar a sério uma das partes. Porque você vai ter muita dificuldade e provavelmente não vai ser aprovada. Então, pega esse bisu aí com a Eduarda, que eu acho muito válido, é muito forte, para a preparação de vocês. E aí, Eduarda, você foi aprovada, fez o TAF. Aliás, como é que foi o seu TAF? Que você falou que tinha dificuldade, saiu tranquilo o TAF ou teve dificuldade? Saiu tranquilo. Eu achei que eu não ia conseguir fazer no dia. Eu cheguei lá e falei assim, meu Deus. Vamos lá, chegou a hora. Aí, eu falei assim, nossa, será mesmo que eu vou conseguir? Aí, já comecei a colocar aquela caraminhola na cabeça. Mas aí, eu comecei a ficar tranquila. Comecei a respirar fundo e falar assim, não, eu já fiz 2 km em 3 km em 12 minutos. Então, eu sei que eu sou capaz. Eu já fiz a quantidade de flexões que precisa fazer. Então, eu sei que eu vou conseguir. E quando eu tinha todos os passos, agora é corrida. Eu me concentrava naquilo e esquecia que eu tinha que fazer flexão. Eu focava naquilo. Terminei essa etapa. Concluída? Ok. Fiz minha corrida. E outra coisa que eu me pergunto é, como que você fez a corrida? Você usou relógio? Você usou isso? Não sei o quê. Primeiro, eu usei relógio, mas eu usava, eu deixava no cronômetro. Então, eu soltei o cronômetro junto com o pessoal da avaliação, os avaliadores. Soltei junto com eles para saber que eu tinha 12 minutos. E lá tem tudo marcado, né? Você vai correr? Tem todas as marcações de 1km, de 2km, de 500km. Então, você não precisa ficar o tempo todo preocupado ali em olhar o relógio, porque isso te atrasa. E eu tinha isso na cabeça. Eu não vou ficar o tempo todo olhando o relógio, porque eu vou me atrasar e vou começar a ficar nervosa. Porque se eu ficar vendo que falta 1 minuto, eu vou ficar nervosa. Se eu ficar vendo que falta 20 segundos, eu vou ficar nervosa. Então, eu tentava o quê? Focar na minha respiração e no meu ritmo. Só, quando chegou mesmo a última volta, que eu sabia que era hora de dar o gás, aí eu vi quanto tempo falta. Nossa, ainda faltavam 2 minutos. Eu já estava terminando. Então, eu comecei a andar devagar, já correi devagar, já sabia que eu ia conseguir. E eu fui a primeira a chegar na corrida. Legal. Então, foi, assim, vitória para mim. Quando eu cheguei na flexão, a mesma coisa. Totalmente tranquila, tranquilidade. Fiz o que eu tinha que fazer, porque eu já sabia o que eu conseguia fazer. É mais, eu acho que a pessoa, ela fica mais nervosa quando ela chega no TAF. Porque ela treinou, deixou para treinar muito em cima da hora. E ela está fazendo exatamente o que precisava para fazer. E aí, ela, é a mesma coisa que quem tem 2, tem 1. Se você tem 6 seleções, você pode ter 5 no dia. Como pode ter 7, você não tem certeza. Então, treine sempre antes e garanta sempre mais. É importante isso. Porque aí você vai estar confiante e vai saber que no dia vai dar tudo certo. Exatamente. Como disse o Tenente Camilo Castelo ontem, a dificuldade, normalmente, é a falta de treino. Você tinha essa dificuldade. Lógico, existem pessoas. Por exemplo, eu tenho uma característica biológica que me ajuda muito em corrida, mas não me ajuda em barra, por exemplo. Mas isso não quer dizer que eu sou ruim em barra. No quarto ano da AMAN, eu estava treinando muito, e eu consegui fazer o máximo da minha vida, que foram 18 ou 19 barras, não lembro. Hoje eu não faço 18 ou 19 barras, mas eu fiz. Ou seja, não quer dizer que eu sou ruim, eu só não estou treinando. Mesma coisa com você. Você treinou e conseguiu fazer. Eu tenho uma ansiedade também de falar assim, nossa, mas eu estou fazendo, 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 e não saiu nem a primeira até hoje. Mas é normal. A primeira é a que mais demora a sair. Não adianta. E quando saiu a primeira, o resto foi com mais tranquilidade. Só que eles ficam com uma certa ansiedade, e aí eles começam a se achar incapaz, começam a se achar incapaz, começam a achar que ele não é praquilo, que ele nunca vai conseguir, e começam a deixar o psicológico abater, e aí treinando, treinando errado, ou não treinando, começam a procrastinar aquilo, porque tem medo da frustração, e aí para de treinar. Só que é normal. Eles não entendem isso. Eles acham que nós, eu, senhor, todo mundo que entrou, era privilegiado. Sempre fez barro, sempre fez corrida, sempre correu bem, sempre nadou muito bem. Eu sou NN, eu era NN quando eu entrei. Eu era camiseta branca mesmo. Camiseta branca, ia nadar. Tanto que eu aprendi a nadar sempre na aviação do exército. Histórias de NN são as histórias mais engraçadas. Menores histórias. Para quem não sabe, NN, pessoal, é o não nadador. Então, a Eduarda entrou na ESA sem saber nadar. Isso aí é culpa do seu noivo, hein? Tem que mandar o seu noivo pagar a flexão aí, porque, pô, ele não podia ter deixado você entrar na ESA sem saber nadar. Mas mineiro, mineiro não sabe nadar já. Não tem mar em Minas, né? Mineiro não sabe nadar, não. É raro o mineiro. É raro o mineiro que sabe nadar. Ele até me ajudou, foi errado, mas eu não consegui aprender. Aí eu entrei sem saber nadar. Aí quando eu cheguei na qualificação, eu fui aprender a nadar, que aí o capitão lá, ele ensinava, ele dava aulas mesmo. Era aula mesmo de natação. É como se eu tivesse pagado uma aula para fazer. Ele ensinou a nadar. Tinha uma parte da piscina repartida, né? Separada para quem já sabia, para quem não sabia. E tinha sempre aulas para evoluir. Tanto que na minha prova de natação, eu tirei oito graças a esse treino que eles davam para a gente. Então, a aviação do exército também me ensinou a nadar. Que legal, muito massa. E aí, Eduarda, você passou no concurso e tal. Foi para a ESA. Chegando na ESA, fala um pouco para a gente da sua formação. Como que foi a formação? Muita gente me pergunta, por exemplo, a pergunta que eu mais recebo é a seguinte. As mulheres fazem tudo mesmo? É a pergunta que eu mais recebo quando vim de mulher. Fala um pouco da tua formação. Então, quando saiu a minha designação, eu fui designada pelo décimo bilo, que é o décimo batalhão de infantaria leve. Foi a primeira vez que teve também inserção feminina nesse batalhão. Porque antes, o único batalhão, o único quartel que recebia mulheres era o quarto de AC. E foi a primeira vez, então, que teve mulher no décimo batalhão de infantaria. Juiz de fora, né? Quando cheguei... Juiz de fora. Quando cheguei, era tudo novo para mim, né? E para eles também. Era muito novo essa questão da mulher. Principalmente para eles, que nunca tinha tido nenhuma turma de mulher lá dentro. Só que foi tudo como tem que ser um básico. Não teve nenhuma distinção. Não teve nenhuma distinção entre homens e mulheres na questão de tratamento. O tratamento é igual. Não tem nenhuma diferença nem para o bem, nem para o mal. É a mesma coisa. O que o homem vai passar, a mulher também vai passar. Independente. Ela vai carregar a mesma mochila. Ela vai marchar, vai fazer a marcha. Ela vai ter o mesmo tratamento. Vai fazer o mesmo TFM. O TFM é junto. A corrida é junto. Flexão é junto. A única coisa que muda nessa questão de físico é o índice. que isso já está previsto mesmo no edital, por conta da particularidade feminina, é o índice que muda. Então, nas provas. E só para as provas. Porque no dia a dia o TFM é o mesmo. A gente faz a mesma quantidade de flexões que eles têm que fazer. A mesma corrida. É tudo junto. Não difere. Então, passa frio. Carrega mochila pesada. Rasteja. Faz tudo que o homem faz. Tudo que o homem faz. Passa frio. No campo, a única coisa que vai mudar é o lugar que você vai dormir. Porque vão ter duas barracas. Ou quando você está, pelo menos, na área de instrução. Na área principal. Vão ter duas barracas. Uma masculina e uma feminina. As mulheres vão ficar juntas e os homens na outra. Só isso que tiver. Comida é tudo junto. As instruções são todas juntas. Então, se o cara vai ter que carregar alguém no colo, nas costas. A mulher também vai ter que carregar. Se a mulher vai ter que fazer a marcha, ela também vai junto. Se ela vai ter que ir para a água, vai ir para a água junto. Não tem nada disso. Se ela vai ter um xerife, ela vai ser xerife. Inclusive, eu fui xerife também. Xerife, subxerife. Vai estar em função? Vai estar em função. Independente se é homem ou se é mulher. A gente costuma dizer que o militar não tem sexo. O militar é militar. É homem. Mulher não tem. Militar não tem sexo. Uma coisa que me perguntam muito também, Eduarda, é a questão do cabelo. A mulher tem que cortar o cabelo mais curto. Raspar não, né? Raspar o cabelo não tem que raspar. Mas ela tem que cortar o cabelo mais curto. Como que funciona essa questão do cabelo? Claro que não. Olha o meu cabelo aqui. Gigante. Mesmo na formação, pode ter o cabelo grande? Mesmo na formação, pode ter o cabelo grande. Você só vai ter que fazer um único penteado. Que é o coque. Tá de coque? Tá tranquilo. Não precisa ter cabelo curto. Pode usar a raba de cavalo no TFM. Só que você tá em instrução. Tá dentro do quartel? Você vai tá de coque. Então a única coisa que eles prezam é o seu coque tem que tá no padrão. Tem que tá organizado. Tem que tá um coque ali apresentável. E é isso. Com a redinha. Tudo certo. Só não pode tá em hipótese alguma de cabelo solto. Só isso. Legal. Eu tô aproveitando a Eduarda aqui pra tirar algumas dúvidas que a mulherada me manda, né? Mas pra você que quer saber mais, que quer acompanhar, você pode vir aqui em cima, clica no meu nome aqui, que provavelmente tá aparecendo. Aí vai aparecer tanto o meu Instagram quanto o da Eduarda. Aí você segue ela. Não precisa nem sair da live, né? É só vir aqui em cima, clica, que você vai seguir a Eduarda lá e depois você começa a mandar mensagem pra ela a tirar as suas dúvidas. Então, formação é isso, pessoal, tá? O que o homem faz, a mulher faz. A principal diferença tá na questão física, né? Dos alojamentos. Mulher vai tá num lugar, o homem vai tá no outro. E na questão dos índices, dos testes físicos, tá? O homem, normalmente, tem que correr mais, tem que fazer mais flexão, tem que fazer mais abdominal. Mas por quê? Por uma questão da característica biológica do homem, né? Mas é difícil pra todo mundo. E a formação na ESA, ela tem o período básico, que é esse que a Eduarda falou que fez lá em JF, lá em Juiz de Fora. Inclusive, eu fiz meu estágio de corpo de tropa lá em Juiz de Fora, né? E ela foi, ela fez, e a segunda etapa da formação, que é o segundo ano da formação, é a qualificação. Como é que funciona, Eduarda, essa passagem pra qualificação? A sua escolha, né? Como que foi essa chegada lá na sua qualificação? O que é que muda na qualificação também? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, a minha escolha, ela foi um pouco diferente, né? Porque eu sou de aviação. Então, eu tive que me voluntariar logo cedo. Assim, nos primeiros meses que eu entrei no básico. Eu já tive que fazer essa escolha. Então, eu tive que já optar pela aviação como a minha primeira, né? A minha primeira escolha, aquela prioridade que eu queria ser. Então, eu tive que dar meu nome como voluntária. Eu tive que passar pelos exames que a aviação, ela pede. Todos os exames, novamente. Aqueles exames que você faz pra entrar, você tem que fazer todos eles de novo. Tem que ir pra aviação pra fazer um teste, um teste psicotécnico. Tem que ser apto em todos esses testes pra poder estar apto a ser de aviação. Então, eu tive que fazer todo esse processo no início, bem diferente dos outros. Os outros não precisaram passar por nada disso. Era apenas manter ali a sua classificação de notas nas provas. Que durante o período básico, você tem N provas, 20 provas, 20 e poucas provas pra fazer. E, quer dizer, não, na qualificação eram 20 e poucas provas. No básico, a gente chegou umas 18, 19, por aí. E aí, você tem que fazer essas provas, se manter ali com uma boa nota, pra você poder escolher pra onde vai, né? Pra aviação, você também tem que ter boas notas. Pra você poder garantir que você vai estar dentro das vagas quando sair a quantidade de vagas pra aviação. Então, na minha época, foram 21 vagas pra aviação, sendo que 5 eram femininas. E eu fui, das 21 vagas que tinha, eu fui como nona e primeira mulher, né? 01 feminina. E aí, quando eu me formei na qualificação, eu fiquei como 01 feminina e 07 da turma inteira. E aí, foi, é assim. A aviação, você tem que se voluntariar bem. Uma coisa interessante que você falou. Então, na formação, existem vagas pro pessoal de aviação. E você precisa estar dentro de uma classificação pra poder ir pra essas vagas. E caso a pessoa não esteja, né? Você fez o concurso pra ESA aviação, mas não conseguiu estar dentro dessas vagas. Aí, o que que acontece com o aluno? Quando a gente se voluntaria pra aviação, a gente tem que preencher uma folha, um documento, falando as prioridades que você quer de escolha, de arma, pago e serviço. Por exemplo, a minha folha, como é que foi? Eu coloquei a minha primeira escolha, que era a aviação. No caso, como eu estava sendo voluntário, a primeira é obrigatoriamente a aviação. A segunda, eu coloquei em tendência. Aí, a minha terceira, e assim vai. Você vai colocando todos os quadros de serviços que você pode escolher numa lista de prioridade. E aí, caso cheguei lá no final, você não esteja dentro das vagas de aviação, você vai para as prioridades que você escolheu anteriormente, de acordo ali com a sua nota. Entendi. Se eu não tivesse conseguido a aviação, eu teria aí pra em tendência. Entendeu? Tipo isso. Você volta pra classificação normal. E aí, na qualificação de aviação, o que é que muda? Quais são as atividades? Onde que ela é feita? Não entendi. Muito bem. Na qualificação, né? Na segunda etapa da sua formação. Aí, o que é que muda na formação? Porque o período básico é aquele período, como o próprio nome está dizendo, né? Básico, onde você vai aprender a ser militar, técnicas militares e tudo mais. Aí, o que é que muda na qualificação? Onde ela foi realizada? Então, a qualificação, ela é muito mais técnica. Ela não deixa de ter essa parte do militar, de técnicas militares, de TFM, de campo. Ela não deixa de ter nada disso. Mas ela vai ter uma parte do papiro ali mais cobrada. A parte do estudo mais cobrada. Então, é mais voltada pro seu ensino, pro ensino da arma ou do quadro, do serviço que você escolheu. No meu caso, aviação. O meu ensino, ele é muito mais técnico, voltado pra área de aviação. Então, eu tive as teorias de helicóptero, eu tive que aprender o helicóptero, todos os sistemas de um helicóptero, a parte de voo, qual a função de um mecânico. Eu aprendi tudo isso. Então, a qualificação, ela é mais voltada pra parte técnica, só que ela também não perde, principalmente na aviação, ela não perde de jeito nenhum, a parte que o básico cobra. Campo, a parte operacional, a parte de teste, de exame físico, não perde nada disso. Tanto que a aviação, ela é a única, até agora, até o momento, que vai fazer a Ciesp na ESA. Então, eu também fui da primeira turma, da primeira turma de mulheres, né? A minha turma foi a única ainda que teve mulheres participando da Ciesp na ESA. A gente foi pra Três Corações, fez a Ciesp lá, a Ciesp de Selva, fez lá com todos os alunos da ESA juntos, fomos incorporados aos mesmos Pelops, a aviação, ela vai pra Ciesp. Então, ela não perde em nada essa parte de militarismo, apesar de ser também uma parte muito técnica. Legal. E aí, você se formou lá na ESA, né? Na sua especialidade de aviação. E aí, como que foi a sua transferência? Pra onde você foi? Como que funciona essa parte da transferência pro pessoal que é de aviação? Então, quando você se forma na aviação, existem três cidades, três cidades que possuem os batalhões de aviação, que é Taubaté, Campo Grande e Manaus. São as principais cidades ali que tem os batalhões de aviação que trabalham com essa parte operacional. Em Taubaté, os primeiros batalhões que você pode escolher assim que se forma, o primeiro batalhão, que foi pra onde eu fui designada, onde eu escolhi e servi. O segundo batalhão, Ciavex, tem um batalhão de manutenção também, que não trabalha especificamente com a parte de voo, de operação, né? Sair em missão, mas trabalha com a parte de manutenção específico. Em Campo Grande tem o terceiro Bavex e em Manaus tem o quarto Bavex. E aí, você vai escolher entre esses batalhões de acordo com a sua classificação na qualificação. Como eu disse, eu fui a sétima da turma de 21 e a partir disso eu fui escolher, a partir das vagas que foram abertas, eu escolhi o primeiro batalhão de aviação do Exército, que é onde eu trabalho hoje. Legal. E quais as atividades que você desempenha, Eduarda, na sua unidade, né? Dentro da aviação do Exército. Então, hoje, eu sou mecânico de voo e as pessoas confundem muito também. Elas perguntam, ah, mas você faz manutenção na aeronave? Você desmonta a aeronave? Você... Eu não faço ainda essa parte específica. Eu faço em primeiro escalão. Por exemplo, você tem uma bicicleta. Você consegue trocar o pneu da sua bicicleta sozinho? Consegue. Então, eu faço isso porque é uma intenção mais tranquila de fazer. Em primeiro escalão. Agora, eu não consigo pegar e trocar, sei lá, o freio da bicicleta, algo mais específico da bicicleta, algo mais difícil. Isso quem faz é o segundo escalão. Então, é o mecânico de segundo escalão. E ao longo da sua carreira, Eduarda, você vai se qualificando para poder fazer segundo escalão e por aí vai. Isso. Igual. Hoje, eu sou mecânico de voo. Então, o mecânico de voo, ele também tem suas etapas. Eu já sou mecânico básico. Quando eu chego no batalhão, eu sou mecânico aluno. Aí, eu vou ter instruções, vou fazer voos de qualificação, vou voar com o instrutor para ele me ensinar como que funciona a esquadrilha, a aeronave, como que faz as manobras, tudo. Vou fazer vários voos e ele vai me... É como se fosse prova. Prova em voo. E ele vai ali fazer a minha ficha de voo dizendo que eu estou apta a subir de nível. Ou seja, hoje, eu já subi mais um nível, que é mais um degrau. Eu sou mecânico básico. Depois, eu vou fazer mais uma formação, vou sair mecânico básico, o OVN, que é apto para fazer voos noturnos. E aí, eu já fiz também mais um, que é mais um estágio, que se chama OVN, para utilizar o óculos de visão noturna. E aí, o próximo estágio é sair mecânico operacional, que está apto a fazer outras manobras, como ReloCast, Maguari, Rapel, manobras mais operacionais. Assim que eu saio mecânico operacional, vou sair mecânico instrutor. Eu saio mecânico instrutor, que eu posso dar instrução para os novos mecânicos que chegam. Para novos mecânicos recém-pombados. Saio mecânico instrutor, eu posso me tornar inspetor, que é o cara responsável ali por cuidar da manutenção das aeronaves, cuidar dos mecânicos que fazem a manutenção da aeronave, cuidar da aeronave em si. Esse inspetor, ele não voa, mas quando você é mecânico de segundo escalão, você vai para o segundo escalão, depois que você pode até sair do voo, ir para o segundo escalão, trabalhar na manutenção e se especializar em manutenção, que é se tornar um inspetor de manutenção. E isso ali é o cargo-chefe do mecânico. Ele se tornou um inspetor. Depois ele pode se tornar um instrutor de escola, de centro de instrução, como é o Ciavex, um instrutor de manutenção e por aí vai. Essas são as etapas do mecânico. E isso envolve, né, Eduardo, muito papiro, muito estudo, muita preparação. O jovem que acha que entrei na formação, principalmente numa formação mais técnica, que ele vai para uma área mais técnica, nunca mais eu vou ter que estudar. Negativo, né? Vai ter que estudar e muito, né? Principalmente na aviação. Você nunca, mas nunca vai parar de estudar. A aeronave, ela está sempre se renovando, sempre passando por evoluções, por modernizações. Então, você precisa estar sempre estudando. Tanto que tem N materiais, N manuais das manutenções. Existem diferentes tipos de aeronave. Se você quiser trocar de aeronave, você vai ter que estudar tudo de novo, porque elas são totalmente diferentes umas das outras. Você nunca vai parar de estudar. Eu, por exemplo, esse ano, mais para o meado do ano, eu vou fazer um curso que é uma especialização. Eu vou fazer uma especialização na parte de aviônica, que é a parte que envolve equipamentos elétricos da aeronave. Toda a parte elétrica, essa parte modernizada, eu vou estar fazendo. Então, o mecânico, ele também tem que se especializar. Então, ele tem três áreas para se especializar. Ele pode escolher a área de motor e célula, ele pode escolher a parte de aviônica e pode escolher a parte de armamento. Então, ele sempre vai estar se especializando para só alavancar a sua carreira. Ele nunca vai parar de estudar, principalmente na aviação. E é aquela coisa, né? Não é... Na aviação, não tem fechinho. Não existe um... Ah, vamos fazer um voo de brincadeirinha aqui, uma simulação. Não. Se der errado, o avião vai cair e pode ser um treinamento. O helicóptero vai cair e pode ser um treinamento. Então, é muito sério, né? A gente diz que a gente está sempre em operações reais. A gente não brinca. A gente está trabalhando no dia a dia. É real. Se eu pegar um voo para fazer um circuito de tráfego, para simplesmente pegar aeronaves, fazer um voo dentro de Taubaté mesmo, né? Dentro da minha cidade. Se eu quiser fazer um voo de qualificação, apenas dar uma volta aqui em cima, é real. Não adianta eu querer sair e falar assim, ah, hoje é só um voozinho básico, nada vai acontecer. Não, eu tenho que ir com certeza de que se eu decolei a aeronave, se ela saiu do chão, ela pode cair. Que legal. Pô, muito legal, Eduardo, falar sobre esse tema. Eu acredito que eu nunca tinha feito, aliás, uma live falando sobre aviação. Então, pô, eu queria te agradecer imensamente pela tua participação. Certamente foi muito legal. Eu aprendi muita coisa sobre essa parte de aviação. Que muita coisa eu não sabia. A galera me pergunta, né? Porque dentro do Exército, existe muita coisa. Não é porque você é oficial ou sargento que você sabe de tudo. É muito pelo contrário. A gente vai aprendendo ao longo da carreira. E muito obrigado, tá? Pela tua participação. Mais uma vez, a galera que não segue ainda, Eduarda, clica aqui em cima e começa a seguir ela, acompanha o trabalho dela. E queria te agradecer, queria te pedir pra deixar uma mensagem, né? Mais uma mensagem pro pessoal que tá aqui estudando, pras garotas que estão estudando, de repente estão desmotivadas, sem saber, ah, será que é isso mesmo? Será que eu consigo? Ah, eu acho que a Eduarda, ela tá escondendo o jogo, ela sempre foi uma excepcional aluna, ela não tá querendo falar. Fala pra esse pessoal, o que você tem a dizer pra eles? Olha, o primeiro é não desistir. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. Independente de você entrar no Exército, independente de você ser um bom médico, pra tudo na vida, você precisa de dedicação. E se você não se dedicar, nada vai acontecer pra você. A gente tem que correr atrás de tudo. Se eu quero, sei lá, uma bolsa nova, eu preciso correr atrás do dinheiro pra conseguir essa bolsa. Então, não adianta. Principalmente no estudo. O estudo, ele exige dedicação, ele exige comprometimento. Se você não for uma pessoa comprometida com você, com seus sonhos, com o que você busca, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Você tem que realmente correr atrás. E principalmente pras mulheres. O Exército, ele tá começando, né, a receber mulheres. E já tá até bem avançado, inclusive. E tem espaço pra todo mundo, sabe? Tem mulheres no Exército, já tem muitas. Tá cada vez entrando mais. E a minha palavra é entrem, entrem sim, façam a prova, venham, venham ser do Exército. É um lugar, a carreira é excelente, tanto de oficial, quanto de sargento. a área de trabalho, a atuação é muito boa. Precisa, sim, dessa parte feminina. Acho que todo lugar, né, precisa. Nós, hoje em dia, já temos aí muitas oportunidades. Então, se tem mais uma oportunidade, já tem oportunidade de você, mulher que tá me assistindo, ser militar, venha ser militar. Dá a cara, faça a prova, faça como eu. Eu, gente, eu nem pensei, nunca pensei na melhor vida de ser militar. Eu já fiz concurso de Miss, eu já ganhei concurso de Miss. Eu tinha 48 quilos. Então, se você pensa, não, eu não aguento, eu não consigo, eu sou muito sensível, eu sou muito magrinha, eu não sei se isso é pra mim. É sim, é pra você, você consegue sim. Eu também já pensei que um dia eu não conseguiria, mas eu consegui, e você também vai conseguir. Não existe isso de você ser sensível, de você ser magrinha, de você ser... Você vai ser mulher, você não vai deixar de ser mulher por ter entrado no Exército. Entendeu? E outra coisa, assistam a Jornada do Aprovado. Lá eu vou falar tudo, tudo, tudo pra vocês. A minha história com muito mais detalhes, com fotos, com tudo, tá super legal. É amanhã, começa amanhã às 8 horas, pra você que tem problema no papio, ansiedade, que quer entrar pra ESA, quer ser um sargento, assista a Jornada do Aprovado. Entra aí no link, o link tá na minha bio, é só clicar em Jornada do Aprovado, se inscreve, que vai estar, eu prometo, vai estar muito legal. Muito legal. Oi, Eduarda, mais uma vez, muito obrigado, tá em nome de todos os, todos os futuros militares que estão aqui acompanhando a gente, certamente foi um, uma live que somou muito na vida da galera. Você, de repente, tá, eu tô há um pouquinho mais de tempo, né, nesse trabalho online que você, e eu já, mas eu acredito que você já tem essa noção do quanto esse nosso trabalho é importante, né, porque uma coisinha que você falou, certamente pode mudar a vida de alguém, né, eu, por exemplo, encontrei a carreira militar num panfleto, um panfleto mudou a minha vida, né, e uma coisa, pois é, igual o teu nome, ele tava indo pra faculdade e aí uma pessoa entregou pra ele o panfleto da STSX, ele falou, aí que ele conheceu, viu, procurou saber do concurso e fez o concurso. Que legal. E eu já queria fazer um convite, eu fiz ontem pro Camilo, eu queria fazer um outro convite pra você, pra a gente marcar uma outra live, pra gente falar sobre essa questão do casamento entre militares, né, porque muita gente tem essas dúvidas, né, é, pô, a Eduardo e o noivo dela, eles vão morar na mesma cidade ou eles vão se separar, como é que funciona esse relacionamento à distância, né, de repente a gente poderia fazer uma outra live falando sobre isso. Com certeza, vamos sim. Legal. Então, Eduardo, muito obrigado, uma boa noite pra você, tá, fica com Deus, um abraço pra você aí, pro seu noivo também. Queria agradecer muito, eu já acompanho seu trabalho, como eu disse, seu trabalho, eu acho excepcional, já fica a dica aí pra todo mundo que tá assistindo, eu já vi diversos cursinhos militares aí, já entrei na plataforma, já vi como são os cursinhos, e o melhor cursinho que eu vi até hoje é o Elite 1000. Então, se vocês estão pensando em entrar na carreira e querer adquirir o material bom, que vai te dar, assim, base pra passar no concurso, o Elite 1000, hoje em dia, eu escolheria, né, eu faria, e eu sei que o seu trabalho é sério, você é uma pessoa séria, nunca vai desvalorizar ninguém, não vai deixar de responder uma pergunta pra alguém, vai sempre tratar com respeito, e é por isso que eu admiro a sua pessoa, agradeço muito, muito mesmo por ter me chamado pra participar da live, eu já queria, faz tempo, então me chama, e agradeço muito mesmo, muito, de verdade, agradeço a parceria que você fez comigo, fez com o nosso projeto, o Jornal do Provado, fez com o PAC, que é o nosso programa de aprimoramento comportamental, agradeço demais mesmo, e é isso, muito obrigado. Legal, muito obrigado Eduardo, então uma boa noite pra você, tá, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado, foi mais uma live excepcional, né, pra você que nunca acompanhou, a nossa semana zero, a semana zero é isso, cara, é uma semana com muito, mas muito bizu mesmo, cara, é, é, é uma semana com, cara, que se você acompanhar, se você pegar 10% dos bizus, que são dados durante a semana pra vocês, e aplicar, que não adianta nada, é você ficar só assistindo, né, e não fazer nada, não aplicar nada. Se você pegar 10% de todos os bizus que foram dados durante essa semana, certamente você vai ter resultado na sua vida, beleza? Então, amanhã a gente vai ter mais uma live muito especial, às 19 horas aqui no Instagram, às 19 horas eu vou conversar com o Tenente Mariano, o cara que eu conheço, que tem o maior número de horas de selva, de operações na selva, serviu em PEF, né, fomos, servimos juntos lá na AMANA, então eu era quarto ano, ele era primeiro ano, eu vou perguntar pra ele, né, vocês tem uma, é, é, uma historinha aí de que, ah, o Tenente Tiago Henrique dava trote no Tenente Mariano, vou perguntar pra ele, pra vocês verem que não, o Cadete Tiago Henrique era um cara super tranquilo, um cara que não dava trote em ninguém, confraternizava muito, tá, muito, muito, mas não dava trote em ninguém, vocês vão ver amanhã, tá, vai ser bem legal, vai ser bem divertido, acompanhem com a gente, tranquilo? Então, um abraço pra todos vocês, fé na missão, fiquem com Deus e acreditem no sonho de vocês, acreditem e executem o que tem que ser feito, tranquilo? Um abraço, fé na missão, tchau, tchau.